Oi gente, tudo bom com vocês? Bom, o vídeo de hoje vai ser uma coisa muito real, que é tipo assim, é minha vida bagunçada. Eu tô de férias, mas eu ainda não criei coragem de arrumar as minhas coisas. Olha a minha mesa. A minha mesa eu arrumo porque eu trabalho todos os dias em casa, então eu sinto essa necessidade de ter a mesa arrumadinha. Mas hoje ela tá bagunçada, hoje é sábado. Só pra vocês darem uma visualizada nela. Ali tem fone de ouvido, carregador de notebook, aqui tem cartão de estacionamento, pulseira. Tá uma zona, lá tem mais coisa. Bom, aquela bagunça que todo mundo já conhece que eu falo que é a minha bagunça, mas vocês não acham que é bagunça, mas enfim, eu respeito, mas é a minha bagunça. E hoje eu vou mostrar nesse vídeo o meu caderno, como que ele ficou no final do semestre. Ele tá bem bagunçado, eu também não arrumei ele ainda, tem resumo que nem tá no caderno, eu vou colocar agora com vocês, pra eu fazer aquela organização de todo o final do semestre que eu separo os meus resumos e coloco pra venda. Se tu ainda não sabe do que eu tô falando, lá no meu Instagram tem um destaque onde eu explico tudo sobre a venda dos meus resumos. Mas já fazendo um resuminho aqui, eu vendo todos os resumos que eu faço em cada semestre. Então tu tem a oportunidade de ter aqueles resumos que eu mostro aqui nos study vlogs. Na tua casa, pra te imprimir, estudar, se atualizar, se tu ainda não fez alguma matéria e tu quer saber como que ela é, tem nos meus resumos, quase tudo. E é isso, gente, vamos lá. Eu vou botar aqui no chão mesmo, porque fica melhor, mais prático. Minha mesa tá tão bagunçada que eu fico agoniada de sentar ali. Então aqui na minha pasta, eu tava organizando por plástico. Aqui são os resumos de pequenos. Aqui, eu nem sei o que é isso aqui. Que matéria que é essa? Acho que é grandes. Mas aqui não tem resumo, não sei onde tá. Aqui é coisas de aves e suínos. Na verdade, só suínos, porque as de aves eu já guardei. Nossa, tá muito bagunçada. Que vergonha, mas é realidade. E aqui tem coisas de clínica complementar. Nessa pasta aqui tem de higiene. E aqui tem de epidemiologia. Vamos lá, começar a organizar isso aqui. Bom, então, esse aqui é o meu caderno. Não é novidade nenhuma pra vocês, né? Aqui eu guardo toda a minha matéria, que eu faço em resumos. Ele tem quatro divisórias. Como eu não uso, não faço resumo pra todas as matérias, então acaba cabendo tudo aqui. Nessa primeira divisória eu tenho conteúdo de higiene e inspeção. Essa primeira parte aqui é toda do grau A. Então, eu ainda deixei aqui e tá bonitinho aqui. Essa segunda divisória é da matéria de clínica complementar diagnóstico. E aqui tem coisas... Ó, tem grau A e grau B. Deixa eu separar pra mostrar pra vocês. Até aqui essa parte de exames contrastados é grau A. E a partir daqui já é grau B. Vocês podem ver, gente, que eu faço uma coisa. Eu faço os meus resumos bem bonitinhos, mas depois eu começo, quando eu tô estudando, eu começo a preencher várias coisas assim pra complementar o meu estudo. Essas coisas feiosas aqui eu tiro tudo na hora de vender, tá? Eu deixo o resumo zeradinho, bonitinho. Mas isso aqui é só pra me ajudar na hora do estudo, tá? Então eu tiro aqui, que nem eu escrevi coisa, eu apago isso daqui. Pra ficar bem bonitinho, pra que vocês possam ter os resumos em casa e imprimir. É só porque eu funciono melhor quando eu estudo escrevendo. Então, resumo de avaliação renal. Hemoterapia. Efusões cavitárias. Técnicas de diagnóstico. São exames, né? Tem alguma coisa de urinalise também, que eu nem furei. Eu tava tão saindo tempo que eu nem furei o resumo. E aqui é isso. Daí agora eu passo pra parte de clínica de aves e suínos. No grau A, começou com aves. Então, aqui eu tenho resumos de aves. Vacinação, salmonellose. E tem algumas fichas aqui na frente também, que eu preferi fazer do que resumo, resumo mesmo. Fiz algumas fichas, que também vai estar disponível pra venda, tá? Essas fichas eu fiz à mão. Algumas delas, né? Porque outras eu fiz no computador. Então, isso aqui faz parte deste material. Dei aqui no último, eu tenho clínica de pequenos. Grau A também, que era parte de dermato. Então, tem bastante resumo. Essa matéria tem muito resumo. Ó, semiologia, Piodermitis. Um resumo bem grande de Piodermitis. Dermopatias parasitárias. Dermopatias bacterianas. Dermopatias fúngicas. Dermopatias fúngicas também. Aqui é leveduras e aqui o outro era filamentosos. Fungos filamentosos, né? Hipersensibilidade. E oftalmo. Não, tem oftalmo. Também no grau A. Parte de oftalmo. E tem também... Otopatias. A parte de otorrino. Grau A é isso. Bastante coisa, né? Então, o que faltou colocar nesse caderno aqui da parte de pequenos foi a parte de grau B. Eu tenho bastante resumo também. Ó, eu tenho resumo de distúrbio cardiorrespiratório. Nessa parte do grau B aqui a gente começou a ter cardio. Cardio e endócrino. Então, distúrbio cardiorrespiratório. Parte de endócrino tá aqui no meio, mas não foi nessa ordem exatamente que a gente seguiu. Esse resumo tá maravilhoso. Sério. Esse resumo de endócrino tá muito maravilhoso. Ele tem muito conteúdo bom. Não é porque eu que fiz, tá? Mas tá maravilhoso. Doenças do sistema respiratório. Cães e gatos. Doenças do sistema cardiovascular. Insuficiência cardíaca. E aqui tem uma tabelinha que eu fiz correndo, assim, mas eu vou passar ela mais bonitinho pra vocês, que é a tabela de hipotireoidismo e hipertireoidismo. Então, esse aqui é o conteúdo de pequenos, clínicas de pequenos 2, do grau B, que eu também nem furei ainda, mas eu vou furar pra deixar bem bonitinho pra vocês. Daí da parte de suínos, do grau B, de clínica de aves e suínos. Tem algumas coisas aqui. Tem enfermidades do trato digestivo. Tem a parte de pneumonia, né, doenças do respiratório, pneumonia exótica, influenza, meningite streptococci, doença do edema, enfermidades cutâneas, doença de glácer, pleuropneumonia, esses aqui não são resumo, tá, são artigos. E aqui umas fichinhas que eu fiz de glácer, pleuropneumonia, pneumonia exótica, circovirose, influenza, meningite streptococci, doença do edema, esse que eu tava estudando, daí eu fui escrevendo. Aqui atrás tem erizipela, epidermite exudativa e sarna. Tudo isso de suínos. É muita coisa. Esses porcos têm muita doença. Então, sério, é bem difícil, bem complicadinho. Então, esse é o estado do meu caderno no final do semestre, totalmente bagunçado. Deixa eu mostrar mais uma coisa pra vocês que eu tava estudando sozinha em casa pra clínica complementar a parte do grau B e eu decidi fazer umas fichinhas que eu acho bem legal, assim, pra fixar o conteúdo. Porque como... Tu estuda duas vezes, né? Tu estuda quando tu tá escrevendo a ficha e depois quando tu tá lendo ela, é pra te identificar as coisas, né? Eu coloquei aqui só pontos-chave mesmo, ó. Reação transfusional não hemolítica febril. O que que acontece nela? Então, só palavras-chave. Reação transfusional de hipersensibilidade aguda. Só o que acontece, a minha letra tá péssima, né? Mas é o que eu fiz correndo mesmo. Injúria renal aguda pré-renal. Então, gente, tem muito conteúdo aqui. Muito conteúdo. São muitas fichas. Não sei. Se vocês quiserem, eu posso passá-las pra vocês também. Como bônus, quem sabe. Vamos pensar em alguma coisa assim. Esse semestre teve bastante coisa. Meu caderno ficou totalmente bagunçado, mas é que não tenho tempo pra arrumar isso aqui no decorrer do semestre. Eu faço isso mais agora mesmo. Mas é esse o resultado. Pronto, gente. Mostrei pra vocês a real situação do meu caderno. Agora sobrou toda essa bagunça aqui, né? Que eu fiz. Enfim. Tô, assim, bem feliz que eu tô de férias. Eu tava precisando muito de um momento de férias. A luz tá estourando na minha cara. Deixa eu ver se eu consigo arrumar. Então agora é o dia, assim, é a época que eu tiro pra organizar minha vida. Literalmente. Trabalhar muito. Porque eu amo aparecer aqui no YouTube. Mas hoje em dia o meu trabalho se baseia em gravar vídeos de eu estudando, né? Só que no momento eu não tô estudando. Então eu vou ter que ver aí o que eu faço pra substituir, né? Os vídeos de eu estudando. Se bem que eu gravei vários study vlogs enquanto eu tava na semana de prova, só que eu não consegui editar. Então não estranhem caso vocês comecem a ver alguns study vlogs aqui, tá bom? Agora eu vou arrumar essa bagunça. E fiquem de olho pra quem tá interessado nos meus resumos. Porque eu vou postar pra vocês lá no Instagram assim que eles estiverem disponíveis. Vou postar no Instagram primeiro, né? Porque aqui no canal eu também vou postar, mas os vídeos sempre saem depois, os stories. Então é isso aí. Me sigam lá, tá bom? Um beijo e tchau.